Olá sociedade da minha vida, tudo bem com vocês? Eu sou a Graça e tá começando mais um vídeo aqui no canal Gente, eu tô fazendo aqui essa introdução toda louca, tá? Não tamo no cenário, não tamo em nada Mas é porque eu tinha me esquecido de fazer a introdução desse vídeo, então vai assim mesmo, tá bom? Mas no vídeo de hoje vocês vão acompanhar como eu faço o meu corte, entendeu? Em camadas no meu cabelo E é isso, eu vim resolver compartilhar com vocês, porque é um corte que eu tô fazendo Tô dando super certo pro meu cacho E é isso, só lembrando que o cabelo cacheado, né, nós chamamos o fator encolhimento Então, né, a cada um dedinho que você corta aí do seu cabelo, ele vai subir, né, vai encolher aí dois dedinhos Então atenção pra você não, se você não quiser, né, deixar o seu cabelo visivelmente tão pequeno Então cuidado na hora de fazer o corte Mas é isso, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo Se você já goste, já vai clicando em gostei, inscrevendo no canal se não for inscrito E me seguindo no Instagram, porque lá eu compartilho um monte de coisa com vocês, amigas Então é isso, um beijão e fiquem com o vídeo Primeira coisa, a gente vai separar essa região da boca Porque, né, eu não quero cortar, porque eu não quero mexer no comprimento do cabelo Em seguida, eu coloquei o meu cabelo e prendi no topo da cabeça E vou começar a separar as mechas Eu separo em mechas grandes, porque eu não quero muito volume Entendeu? Eu só quero movimento no meu cabelo Eu pintio pra frente, como vocês estão vendo, e corto Lembrando que no cabelo cacheado, a gente tem o fator encolhimento Então muito cuidado pra não cortar demais Por isso que eu gosto de cortar o meu cabelo bem úmido, quase que seco Tudo bem? Pra mim não perder o controle Seu coração te procuro Sem saber aonde estás Grito por seu nome sem parar Sem saber aonde vou Te amo e peço pra voltar Pelo nosso amor Depois desse momento de brega Eu continuo separando essa parte aqui Que fica próxima à minha orelha Eu vou separar, né Próximo a essa região E aí eu vou separar Eu não vou cortar Porque eu não quero mexer no comprimento, né Novamente A parte da franja eu separo Vou cortando Eu separei essa minha parte do topo da cabeça Em mais duas mechas grandes E vou continuar cortando Estou cortando uma medida de três dedinhos em cada mecha Agora ainda Já nessa parte da franja Pra finalizar Eu separei ainda, né Essa parte que pega A próxima região da minha orelha Porque eu não quero mexer no comprimento dessa parte Daqui da lateral, tá A franja eu vou cortar também Três dedinhos Tá, lembrando o fator encolhimento, tá gente Então um dedinho que você corta Sobe duas vezes, entendeu Porque encolhe, né Aí a partir da franja eu vou enrolando Como eu dou mochão pra vocês E vou cortar o que vale aí Aos três dedinhos Mas claro Você pode cortar a quantidade aí Que você quiser Como fazia, né No caso um mês e meio Que eu não fazia Não reparava esse corte Por isso que eu cortei três dedinhos Mas geralmente eu corto só dois dedos Então é isso Eu corto E tá pronto Agora é só finalizar Como te chamas, baby Desde que te vi supe que eras pam Dile a tus amigas que andamos feliz Esto lo seguimos en el App Store Party Calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina Cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina E mete la pista Penteame lo que sea I like you boom boom girl Ya vi que tá solita Acompáñame